Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Lu Prado, se você é novo por aqui, corre, já se inscreve E comece a me seguir também nas minhas outras redes sociais Inclusive lá no Instagram, que é arroba alupra do cunha blog Pessoal, o vídeo de hoje é o que? Comprinhas! Eu amo esse tipo de vídeo e sei que vocês gostam muito também Muito mesmo E gente, eu tô numa vibe de usar muitas cores mais fechadas Preto, branco, cinza, bege Eu acho que essas cores estão... como que eu posso dizer? Me realçando mais, sabe? Eu acho que tá combinando muito comigo, muito com o meu estilo de uns tempos pra cá E vocês sabem que eu sou apaixonada por rosa, né? Eu acho que isso fica nítido, todo mundo que me conhece Eu sempre fui muito apaixonada por rosa Só que não de, tipo, deixar a minha casa totalmente rosa De me vestir totalmente rosa, mas eu gosto muito Então sempre eu tenho alguma coisa rosa Que inclusive temos compras de produtos rosas, sim Mas eu consigo usar agora, tipo, deixar clássico, sabe? Mas quando eu uso rosa tem um... sabe? Não fica aquele, tipo, nossa Essa menina tá vestida de rosa Tipo assim, sabe? Fica elegante E... Mas eu tô usando muito e abusando, gente De preto Como eu falei pra vocês Branco Tô amando, amando branco E aí, o que que acontece? Então eu vim... Vim comprar... Vim mostrar, então, as minhas comprinhas pra vocês E... Compartilhar Tudo Então eu vou mostrar primeiro Que já tinha chegado É... Aqui Que é algumas camisetas que eu comprei Eu falei pra vocês que eu... Tipo, gente Tô adorando, né? Essas cores branco Preto Cinza E aí Gente Inclusive essa daqui que eu tô É... Eu comprei pelo Mercado Livre E ela é uma preta princesa bufante Tá vendo? Sou apaixonada E olha como o preto Já dá... Não sei, gente Parece que me realça mais, sabe? E aí o que que eu fiz? É... Peças básicas São extremamente necessárias No nosso guarda-roupa E combina com tudo E é muito fácil de combinar com tudo Tipo, você parece que tá muito bem vestida já Só com uma calça jeans e uma blusa básica E aí Eu comprei, então Ó Essas camisas Camisetas Camisas Essas camisas básicas Então eu comprei duas brancas Essas daqui, gente Eu comprei justamente um pouquinho Não, essa é um P Eu peguei P Porque aí... Mas tá vendo que elas são um pouquinho grandes? Porque essas daqui são de homem Eu comprei de homem Porque as de menina estavam muito pequenininhas E justamente eu queria colocar por dentro das calças E dobrar aqui na manguinha Então tem esse truque Então eu comprei duas brancas Aqui tá a outra branca Comprei duas pretas Veio duas pretas também Que é assim, básica também São todas básicas E aí veio duas brancas Duas pretas E uma cinza Eu comprei uma cinza Ó E vou falar pra vocês Eu fiquei apaixonada Apaixonada E camiseta básica, gente É uma coisa que parece que acaba tão rápido Que quanto mais você tem Mais você tem que comprar Sabe mais ou menos isso? Então... A preta principalmente Eu não sei o que acontece com as minhas blusas Básicas pretas Elas parecem que ficam com o aspecto de velha Muito mais rápido Então assim Eu não tenho uma durabilidade tão grande Mas... É... Eu tenho muita sorte que as minhas coisas duram muito Eu sou muito cuidadosa Então eu tenho... Eu vou... Tá vazia essa daqui Eu acho que eu já tirei as coisas Então eu vou colocar aqui por cima Pra não sujar E aí... O que que eu... Lembra que eu falei pra vocês Que tinha itens rosa aqui já no meio? Então a minha baiana Ela tinha quebrado E eu tava precisando de uma E eu tava, ó Enrolando Sempre quando eu falava Passava Ah, eu tenho que comprar uma baiana Aí eu esquecia Eu falava Ah, não Depois eu comprei Esse depois Nunca chegou E aí eu comprei Essa daqui, ó Olha como ela é linda, gente Sério Ela é toda rosa Ela tem essa correia grossa Que justamente eu queria Uma mais grossa Ela tem o símbolo como De rosa gold, ó Aqui dentro Com o símbolo da baiana Só que eu uso, gente 34 Que nem os outros Que eu vou mostrar pra vocês São 33 Então depende muito do formato É... Do calçado mesmo Sabe? Pra comprar Que nem a baiana Eu uso 34 Eu comprei 34 Só que ficou E não podia provar, né Com esse negócio de pandemia Tudo Esse eu comprei na loja da baiana Mesmo E não dava pra provar E aí Eu lembrava que a minha Era, acho que era 35 Só que esse modelo que eu queria Não tinha 35 E 35 Ai, quase... E 35 É... Ficava sobrando um pedacinho Do meu pé Mas ficava super confortável Eu falei Ah, 24 vai servir E realmente Serviu Só que fica assim Meu pé Tipo, isso daqui é o meu pé Tipo, nem a menos Nem a mais Tipo, é o meu pé Então Pra tomar banho Assim Tudo Porque eu fiquei muito Apaixonada por ela Então eu comprei Mas eu preciso agora Comprar outra Porque se precisar sair Praia Alguma coisa assim Precisa ser uma coisa Mais confortável, né Então tem que ser Um número maior realmente Mas essa daqui É muito linda Não que ela ficou Apertada Mas ficou justinha Assim no meu pé Sabe? Vocês me entendem? Então Pra às vezes A gente quer uma coisa Mais confortável Então depois eu preciso Comprar um número a mais Realmente E aí, gente Eu sou apaixonada Por a Austar Eu acho que é uma coisa Assim Muito confortável Tipo, muito É uma coisa que eu me sinto Arrumada com ele É O conforto Né Nos nossos pés E eu tenho esse daqui Por um bom tempo Já Esse daqui Branco Amor, quanto tempo Eu tenho o Austar branco? Mais de um ano, né? E aí Esse daqui Ele tá novinho E olha que eu uso Praticamente assim Todos os dias E aí Eu comprei O preto Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó As caixinhas Estão aqui do lado Então eu comprei Esse preto Todos são da numeração 33 Tá vendo como Depende muito De Cada formato Que esse O 34 já ficou enorme No meu pé E eu tive que pegar 33 Então eu peguei Esse preto Porque preto combina Com tudo, né gente? Preto é vida Então eu comprei Esse preto Olha que lindo Paguei 159 E na Bahia Se eu não me engano Gente, foi 25 E nas camisetas Eu acho que o kit Com as 5 peças Eu acho que foi 80 reais Alguma coisa assim Então eu comprei Esse All Star preto Que eu tava louca Precisando assim Pra combinar Com as minhas peças Né? E o conforto Que não é só o branco Usando só o branco Não dava E aí que tá Olhem esse que eu comprei Rosa Só que aí O que que eu quero usar? Eu quero usar esse Quando eu tiver usando Branco ou cinza Sabe? Até mesmo o preto Qual com uma calça jeans Ou um short Com uma blusa branca Básica Assim, gente Fica maravilhoso Fica muito lindo Então eu comprei Esse rosinha Que eu acho ele Eu achei ele Uma gracinha Adorei de como ficou Adorei de como ficou No meu pé Inclusive Me segue lá no Instagram Porque lá vocês vão ver Muitas fotos De looks Tudo Que eu vou montar Com eles Mas olha só Que coisa linda Então eu comprei Esse e o preto E já tinha o branco Até deixei aqui ele Pra poder mostrar Pra vocês Então Eu tô com esses três E assim Eu tô muito feliz Gente, vocês não tem ideia Da minha felicidade Eu fico muito orgulhosa E muito feliz E muito grata Sério, gente Todas as vezes Quando eu consigo Comprar alguma coisa Que eu quero Eu fico muito grata Porque é muito bom Quando a gente consegue Quando a gente quer Comprar alguma coisa Então eu sou muito grata A todas as coisas Desde as coisas básicas Pequenas A coisas grandes Quando eu consigo Quando a gente consegue Bater essas metas Então eu fico muito feliz Eu agradeço muito Sério Porque cada coisinha Tipo Que eu quero comprar Eu coloco como meta Então Tem outros Aos que eu queria Eu falei Não Vou levar esses Que são os que eu mais preciso No momento Eu acho que são os básicos Pra combinar Com as roupas Tudo E é necessário Sabe Não pra você sair Comprando também O mundo e o fundo Sem exatamente Ter a necessidade Daquilo Também Compreendem Eu sou muito grata Eu agradeço Mas eu também Tenho que ter a ciência De tipo Não comprar Só porque Eu quero fazer uma coleção Tipo Quero comprar Porque Eu gosto Eu acho que vai ser Muito útil Principalmente essas cores Que são Combinam com tudo Mas eu sou Tipo Eu me vejo Gente Tendo assim Quando o closet Fica pronto Eu me vejo Tendo uma parte Só de All Star Sério E outra só De Mully Sabe Eu acho que Eu serei essa pessoa E outra só De sandalinhas Assim De Como que fala Não sei explicar Sabe Mas Pra usar No calor No verão Então Eu fico imaginando Às vezes O meu closet Assim Sabe Eu fico muito feliz Sabe aquela alegria Que contagia Assim O coração Então Dá aquele Aconchego Sabe Então Acho que A gente tem Que ser Muito grata Por tudo Que a gente Consegue E agradecer Sempre A Deus Por tudo Tanto Não importa Seja coisas Pequenas Até Desde as Coisas Grandes Que vocês Têm meta Acho que A gente tem Que agradecer Por tudo Então Tô compartilhando Aqui com vocês As minhas compras Porque eu tô Muito feliz E pra vocês Também Ficarem de olho Porque vocês Verão muito Looks Por aqui E como eu falei Pra vocês Eu tô usando Bastante Porque eu acho Que tá Me realçando Muito mais A minha beleza E se vocês Gostaram Então desse vídeo Eu sei que vocês Adoram vídeos De comprinha Então já curte Bastante Porque o YouTube Entende Que é um conteúdo Bom E vai compartilhar Com vocês Quando tiver Conteúdos novos Então Se você ainda Não é inscrito Já se inscreve Curte também Porque isso Ajuda muito E não esquece De me seguir Lá no Instagram Que é Arroba Lupra do Cunha Blog Tá bom Um grande beijo Da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau